Hoje vamos falar de Braskem, as ações estão subindo, porque tem notícia nova na área. Qual era, Edu? A gente tem uma alta de 10% só hoje, porque a gente viu uns rumores nessa semana sobre umas negociações que estão rolando nos bastidores. O Jean-Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, passou ali o carnaval, dispensou os bloquinhos aqui do Brasil, foi passar o carnaval lá no Oriente Médio e falou ali com o presidente da Ednok, que é uma das interessadas em comprar a fatia da Novo Nord, que é a antiga Odebrecht, na Braskem. Isso reaqueceu, a gente já viu notícias como essas no passado, a gente já viu a ação ter muita volatilidade por conta disso, e a gente está vendo isso agora de novo, a ação subindo praticamente 10% por conta disso. Queria saber de você, Tiago, qual é a sua opinião, o que você viu sobre esse M&A todo, essa transação, e se tem expectativa disso fechar em breve, porque a gente sabe que a novelinha é grande, tem bons anos que está... Olha, Edu, eu invisto em ações desde 2003. Eu não me lembro de um processo de fusão e aquisição, tão demorado e tão complexo quanto esse da Braskem. A gente estava até fazendo uma brincadeira aqui antes, lembra aquela série Walking Dead, né? Você acha que vai terminar e não acaba, tem sempre uma nova temporada, e como a gente já viu esse filme várias vezes, e no final a transação volta para trás, eu já nem sei se deveria acreditar que agora vai, porque a gente já viu esse filme, cara, umas 5 vezes nos últimos 5 anos. Eu espero que agora vai, eu acho que seria bom para a Braskem, eu acho que seria muito bom para o país, afinal é uma empresa relevante, tem alguns segmentos que ela representa 80% da produção nacional. Então é uma empresa com uma relevância, eu acredito que isso deve atrapalhar até o dia a dia da empresa, dos times, dos funcionários, porque, pô, é mais um ruído ali, você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã sobre uma nova gestão. Qual que é o problema dessa transação? Tem muitas moving parts, tem várias partes se mexendo, eu diria que tem duas, três partes se mexendo. Uma que é o preço das commodities, né? O preço dos termoplásticos, das resinas, caiu de maneira significativa ao longo dos últimos 2 anos, provavelmente é um dos piores mercados que eu já vi também para essa questão das resinas. Isso tira o humor do possível comprador, porque, pô, se os preços estão caindo, a lucratividade está caindo, e eu como possível comprador me sinto menos motivado a comprar um negócio menos rentável. E também tira um pouco o apetite do vendedor, porque, pô, vou vender justamente agora na baixa. Então tem essa primeira moving part, essa primeira parte aqui da engrenagem. A segunda parte da engrenagem é a questão de Maceió, o evento geológico que acontece na cidade, isso aí trouxe um prejuízo enorme para a empresa e passivo ambiental, muitas vezes, é difícil de você calcular o estrago. Inclusive, tem senadores que querem pedir uma possível CPI. Isso aí também tira apetite de comprador. E, por fim, é muita gente na mesa de negociação. Eu vou citar aqui alguns, né? Primeiro, a Novonoro de Breche, que é a dona das ações, mas ela deve muito para os bancos e tem essas ações como garantia. Os termos têm que ser bons para o de Breche, mas também para o segundo personagem, que é os bancos, né? Um grupo de bancos ali. O Bradesco é um dos principais credores que, enfim, está coordenando, ou pelo menos que deveria dar o aval para essa transação. Quanto que eles vão tolerar de haircut, né? Ou seja, de corte frente ao valor que eles têm emprestado para o de Breche desde lá de trás. Então, os bancos são o segundo para ser alinhado. E são vários bancos com interesses diferentes. Tem branco que é mais flexível, tem banco que é menos flexível. Terceiro, Petrobras, que tem o direito de preferência na aquisição dessa participação. E para melhorar, como é uma empresa muito grande, isso aqui a gente não está falando de um pequeno posto de petróleo que o conselho da Petrobras decide sozinho. Como é uma empresa com uma relevância, como eu já disse, em alguns segmentos ela representa 80% da produção nacional de algumas resinas, acaba virando até uma questão de soberania nacional. E daí envolve todo tipo de agências e, tipo, políticos interessados. Então, olha só quantas pessoas tem na mesa. Nem vamos falar dos compradores, né? Que já saiu notícia aqui da Adnocchi, Já saiu notícia da Unipar e tem mais algum aqui. Tem a Paula Cento Merit, né? É, que está com a Adnocchi. Está com a Adnocchi. Que tinha feito uma oferta primeiro, depois juntou com um consórcio junto com a Adnocchi. Verdade. E deve ter mais alguém aí que... Ah, tem a família lá da JBS que surgiu como um possível comprador. Então, é tanta gente na mesa e com essas partes se mexendo, a cidade afundando ali, pô, aumenta o prejuízo ou aumenta o possível passivo ambiental. Que, cara, faz cinco anos que se fala de fusão e não sai. Então, lembra um pouco a série Walking Dead. E como eu já vi esse filme várias vezes, apesar dessa alta de hoje, eu não sei se eu devo acreditar que agora vai. Eu gostaria e acho que é bom para o país, mas eu tenho dificuldade de acreditar. É, vamos ver qual vai ser o futuro. Na final de contas, teve essa conversa aí do Prats. A gente sabe que, como o próprio Tiago falou, precisa do aval da Petrobras, né? Porque eles têm esse direito de preferência. E é um grande fornecedor também, né? Se a Adnok comprar amanhã, quem vai vender nafta e outros insumos é a Petrobras. A própria Petrobras, é. E eu queria perguntar, com relação à Valuation, né? Porque acho que, se eu não me engano, foi em 2021, né? Que a Braskem foi a melhor empresa da Bolsa, né? Digo, que mais subiu ali do Ibov. E como você falou, caiu muito. Esse prédio petroquímico retraiu muito, né? Isso deixou muitos investidores um pouco frustrados. Se você vê a Braskem hoje como uma empresa barata por conta de todos esses moving parts, você acha que o Valuation hoje está justo? Eu acredito que está muito barato, mas tem muito risco, tá? Eu diria que é quase um case de distressed. Eu diria que é um cenário binário, né? O que seria o cenário ideal? O cenário dos sonhos. Cara, muda a gestão da empresa, muda o controle, vira esta página. E depois, paga-se o passivo lá de Alagoas, torcendo para que seja o justo, porém, o mínimo possível. E, por fim, as margens voltam para a média histórica, que eu acho que, de tudo que eu falei, é o mais factível ao longo do tempo, né? A gente já viu vários ciclos de altas e baixas. Um dos motivos que teve essa alta é porque, durante a pandemia, o uso de plásticos no mundo explodiu. As pessoas, às vezes, não têm consciência disso, mas aquelas máscaras que a gente usava, vai plástico, luvas, equipamentos médicos, consumo, né? As pessoas fizeram reformas nas suas casas para fazer o home office. Isso aí vai bastante PVC. Delivery, né? Você pede comida em casa, vem aquela sacolinha. Você pede coisas na Amazon, na Magazine Luiza, no Mercado Livre, vem tudo com aquelas bolinhas, aquele saquinho de bolinha, aquele saquinho de bolinha ali para amortecer o impacto dos pacotes e tal. Isso tudo vai muito plástico e o consumo de plástico no mundo explodiu durante a pandemia e acho que veio um pouco a ressaca depois, né? E os preços desabaram. Então, um dos motivos que a Braskem teve uma alta muito forte em 2021 foi justamente isso. E de lá para cá, acho que todos esses fatores juntos que eu citei têm atrapalhado a performance da ação. Qual que é o cenário apocalíptico? Que não é o meu cenário, tá? Pô, o passivo lá de Alagoas, ele se torna muito maior do que a empresa tem capacidade de pagar. Não é feita nenhuma transação e a empresa pode ter uma dificuldade de honrar seus compromissos. Algumas agências de rate, inclusive, já reduziram as notas de crédito da Braskem. O que eu acho que vai acontecer? Eu estou mais inclinado para esse cenário aqui. Eu acho que a tendência natural das coisas é ter algum movimento de controle, de mudança de controle, os preços se normalizarem e ter algum tipo de acordo que vai penalizar a empresa, mas que está mais do que no preço. E se isso acontecer, a tendência é que a ação se valorize de maneira expressiva. Mas lembrando, isso aqui tem riscos. Tem todos esses riscos que eu mapeei aqui e falei para vocês. Perfeito. E eu acho que, como você bem comentou, tem essa questão do passivo, que eu acho que o que chama a atenção teve até esses rebaixamentos de agência de risco. E somado a isso, a gente viu nos últimos dois anos muita empresa pedindo RJ, ou tendo problema com credor e tudo mais. A gente sabe que o passivo da Braskem é um ponto relevante, as pessoas oram para isso. Como é que você enxerga essa gestão do passivo? É uma dívida que a gente sabe que é volumosa? Isso pode ser uma preocupação para quem tem Braskem na carteira. Como que dá para olhar para a dívida financeira da Braskem hoje? Eu vou falar como eu olho. Eu acho que a Braskem fez um trabalho magnífico na gestão de passivo. Ela tem uma dívida ali, algo entre 20 a 25 bilhões de reais. Só que é muito longa. Se não me engano, é só em 2028 que tem os primeiros grandes vencimentos. E por conta disso, ela não vai ter nenhuma pressão de curto prazo. Então, não me preocupa muito o passivo a questão do prazo. Ela tem até 2028. Uma coisa que a Braskem sempre fez muito bem é aproveitar as janelas do mercado de dívida internacional e postergar, jogar para frente as suas dívidas. Acho que isso a Braskem tem muito mérito de fazer essa gestão do passivo. E eu acho que até 2028, em algum momento, vai ter um ciclo bom, como sempre teve. E com isso, ela vai trazer dinheiro para dentro de casa, que ela vai conseguir amortizar a parte dessa dívida. Essa dívida já foi muito maior no passado. Ela aproveitou aquele lucro excedente da pandemia para fazer uma bela redução do seu endividamento. Inclusive, pagou um bom dividendo, se não me engano, no final de 2021. Desde então, não tem pagado. E eu acho que até 2028, a tendência é que tenha-se um ciclo positivo em algum momento. Eu acho muito difícil fazer previsão de ciclo. Mas se você pegar o ciclo petroquímico, geralmente entre o fundo e o topo e o topo e o fundo, a gente fala de três anos. E já faz uns dois anos que a coisa está indo mal. Eu acho que em algum momento vai voltar. Por que os ciclos costumam se repetir? Porque quando o preço está muito baixo, o que acontece? Algumas empresas começam a operar no prejuízo. E daí elas desligam plantas. No que elas desligam plantas, elas tiram oferta do mercado. Dada a mesma demanda, menos oferta. O preço aumenta. E daí temos um ciclo de alta. A gente já viu isso várias vezes, dezenas de vezes no setor petroquímico e algo recorrente nos setores de commodities. Petróleo é assim, minério de ferro é assim, aço é assim, soja é assim. Inclusive, soja e milho estão para baixo nos últimos meses, dois anos atrás, estavam com preços altíssimos. Isso é natural. Então, deveria ser natural. Que este filme se repita. É assim que ensina os livros de economia e é assim que ensina os livros de história. Eu acho que não vai ser diferente agora. E a gente já está vendo alguns anúncios de fechamento de plantas, sobretudo por empresas norte-americanas. Então, acho que a tendência é o preço sobrir em algum momento. E isso deve trazer um lucro para a Braskem, que vai ser suficiente para ela pagar todos esses passivos. Perfeito. E só para eu fechar, você tinha comentado de um cenário um pouco mais positivo, até o setor de dividendos. Tem expectativa, então, de um cenário positivo, que ela consiga virar essa página, gerir melhor o passivo, ela volte a pagar dividendos mais poupudos. Eu acredito que sim. Para isso, precisa ter um pouco mais de visibilidade do tamanho do passivo de Alagoas. E, sobretudo, os preços das resinas, dos termoplásticos, tem que voltar para a média histórica. Se isso acontecer, eu acredito que a empresa tem condição de pagar um dividendo bem alto. Então, Edu, muito obrigado pela sua querida presença. Vamos gravar mais vídeos assim. Espero que você tenha gostado também. Bota um joinha aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo.